E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do BF1, bora aí continuar a campanha, o modo campanha, né? Agora é a parte número 6, let's go! Vamos que vamos aí, continuar esse jogo super épico. Estou jogando no PC, o jogo é dublado em português do Brasil, e agora a gente vai começar aqui, Amigos nos lugares certos, lute pela supremacia aérea contra, como? Como? O piloto voluntário do Royal Flying Corps britânico, foda hein mano? Vamos lá, vamos começar aqui uma nova etapa da campanha. Eles giravam e rodubiavam lá no alto, como uma revoada de pássaros brincalhões. Existia uma aura romântica atribuída aos pilotos, os desbravadores dos ares. Mas a verdade era que a maioria destes homens corajosos acabariam voltando ao solo em destroços retorcidos, cheios de fumaça. Beleza? Teve aí uma, tipo de uma introdução aí, né? Dessa nova parte da campanha. E vamos que vamos, primeira parte, teste o novo caça Bristol F.2A. Puta, mano, pilotar a aeronave nesse jogo aqui é embaçado, não peguei esquema ainda. Sempre que eu entro no multiplayer, tem a oportunidade de você escolher o veículo ali no começo, né? E você pode escolher o tanque, sei lá, o cavalo. Enfim, aí tem um avião. Pego o avião e já faço merda, cara, no começo da partida. Mas vamos lá, vamos tentar. Normal. Vamos que vamos. Vamos que vamos, les. Pessoal que tá acompanhando aí, por favor, não esqueçam de clicar no gostei e compartilhar o vídeo aí. Isso é importante pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. O jogo é doblado, então. Em certos momentos aí eu não vou poder ficar comentando muito, porque eu não quero atrapalhar o áudio da dublagem, ok? É, a primeira parte da campanha meio que se focou no tanque, né? No tanque de guerra e tal. Agora parece que vai ser aí nos aviões, né? Nas aeronaves de guerra. Foi que nem um inscrito aí comentou, né, BF1 ensinando história, né, cara? Muito foda, mano. Por isso que eu gosto de jogos de guerra focado em guerra antiga, velho. Porque sempre tem alguma coisa pra passar. Eu não tenho mais nada pra apostar, seu idiota. O avião. Muito engraçado. Ah, porra, por que não? Eu praticamente já ganhei aí mesmo. O que você tem? Limpe a sua boca, Blackbug. Isso não estava nos planos. Mas sabe, acho que eu vou ficar com um avião mesmo assim. Mas o quê? Como assim? Você perdeu. Eu te venci. A questão, Rackham, é que a aeronave é muito bonita e... Você é meio abaca. Eu te venci de maneira justa, droga. Fica bem longe do meu avião. Ah, que desgraçado. Não pode fazer isso comigo. Eu te venci. Eu te venci. Meu nome é Clyde Blackburn. Sou um piloto e apostador. Eu sou o George Rackham. Sou o George Rackham, droga. Você me apeteça. Fica longe do meu avião, desgraçado. Se você me perguntasse qual é a minha pior característica, teria que te dizer que não sou muito honesto. Bem-vindo a bordo. Me chamo Wilson, aliás. Você deve ser George Rackham. Claro, sou o Rackham. Que pessoa. Vamos. Vamos botar esse avião no ar. Você é George Rackham, filho do porto-gonde de Windsor? É isso aí. Sou eu mesmo, meu cara. O Bristol era tudo o que diziam na propaganda. Uma alegria de voar. Era um dia fresco e ensolarado e tudo estaria perfeito se eu estivesse sozinho. Você é atrás. Está um lindo dia para um piquenique, não acha? Certo. Está vendo aquele avião à frente? Precisa alcançá-lo. Bom, beleza. Vamos lá. Controle de voo. Controle de aceleração. É, parece que é bem de boa para controlar. Esse modelo aqui, pelo menos, suave. Está com medo de nos aproximar, é? Chegue mais perto. Estou tentando, velho. Ei, preste atenção! Ei, preste atenção! Ei, preste atenção! Vamos, Ray-Kan. Segue ele! Devemos nos aproximar. É, não tem como ir mais rápido que isso, né? Já estou segurando para frente aqui com o W. Acredito que... Está certo. Mantenha essa distância. Está certo. Isso. O cara não é muito perto da montanha, velho. Não, não faça graça. Nossa, que bem louco, né? Ai, meu Deus. É fácil demais! Vamos ver como essa belezinha se vira em uma luta. As armas estão travadas, caso você tenha alguma ideia brilhante. Você está começando a me entender. Que lindo! Que lindo! Mano, o bagulho é tenso, velho. O Bristol funciona como os outros aviões. E velocidade reduzida significa manobras mais fechadas. O Brasil funciona como os outros aviões. Caramba, o bagulho é tenso, velho. Cara, onde é que você vai, velho? Anda, segue ele! Caramba, cara. Vai ficar só nisso. Estou tentando, mano, mas o cara não... Estou tentando, mano, mas o cara não... Fica atrás do outro avião, velho. Fica atrás do outro avião, velho. Fica atrás do outro avião, velho. Eu estou me divertindo. Fica atrás do outro avião, velho. E você, parceiro? É o Wilson. E presta atenção. Olhos pra frente. Ah, eu não vou fazer isso, não. Sinto muito. Nossa, que bem louco, velho. Tá, por enquanto até que tá sendo simples, mano. Tá tranquilo. Acho que tem mais pra cá, né? Fazer a volta. Certo. Certo, mais um ali. Tá vendo os alvos no chão? Sim, estou vendo. Tente usar os foguetes neles. Você precisa sentir como é atingir alvos terrestres. vocês. Al cemetery. Aí, porra que... Que bosta. Tem ... Busar o tipo de arma. O ideal é a gente dar uma desacelerada Pra soltar as bombas, né Ai, olha a merda, cara Olha a merda, velho Puta, cara Que porra de arma foi essa que mudou aí, mano Tá vendo os alvos no chão? Sim, estou vendo Tente usar os foguetes neles Você precisa sentir como é atingir alvos terrestres Ah, tá, pera aí Que merda, eu pensei que ele ia jogar as bombas, mano Ok, agora eu já sei Certo E aí Vamos lá. Vai ter mais um alvo que eu não vi? Tá. Lá em cima o bagulho. É bem interessante pilotar o avião, cara. No começo você fica meio perdidão, tá ligado? Aqui eu vou ter que dar a volta. Ok, é o último. Então, posso fazer uma pergunta? Claro. O que é George Reckham? Filho do Quatro Coutos de Windsor? Tem sotaque americano. Eu aprendo sotaques facilmente. Provavelmente estarei falando francês quando derrotarmos os alemães. Sei. Você é um homem muito desconfiado, Wilson. Alguém já te disse isso? Novo objetivo. Destruir todos os caças inimigos. Caramba, a gente tá no treinamento já. Vamos já pro abate, cara? Vamos lá. Ai! Puta que pariu, mano. Já logo bati, mano. 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 Pare de voar em linha reta. Eles estão tentando ficar atrás de nós. Alemão maldito. Certifique-se de que não fique nenhum na nossa cola. Certo. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê? Cadê? O outro cara tá embaixo de mim, mano. Aqui, ó. Vamos mudar o esquema aqui agora. Pegar pesado. Eu não me alistei pra isso. Só mantenha a cabeça baixa. Puta merda. Isso é muito perigoso. Os alemães não desistem facilmente, não é? Eu não gostaria se fosse de outro jeito. Esses aviões inimigos são rápidos. Cadê você, filho? Aqui, ó. Oxi. Aqui, mano. Coisa linda. Caralho, mano. Tá, isso aqui eu já tinha prendido, né? De boas. Mais alemães. Ah, não. Então vamos lá. Cadê os homens? Ó, os homens aqui, ó. Os homens aqui, ó. Ai. Vem pegar, alemão. Vem pegar, alemão. Caramba, o bagulho é zica, mano. Onde o outro? Tem mais um atrás de nós. Caramba, o cara tá na minha cola, velho. Certo. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Vamos lá. Vamos pegar. Vamos lá. Caramba, muito louco, velho. Tô curtindo essa parte do jogo. Não preciso nem arrumar o avião, tá de boa. O foda, às vezes, está em você reduzir e reparar ao mesmo tempo, tá ligado? Porque fica embaixo o bagulho. O X você repara o avião. E o S você desacelera, né? O que tá fazendo? Temos que voltar. Ah, pro inferno, a base. Para cima! Para cima! Proteja-se! Uau, olha isso! Você está bem? Sim, eu estou bem Vamos levar essas fotos para a base imediatamente Foi assim que descobrimos por acaso onde os alemães estavam guardando as munições para a metade da frente ocidental E as fotos do Wilson iam ajudar o QG a lançar um ataque em grande escala Só havia um problema Não tenho certeza Ah, vamos A gente fez algo bom Vamos ganhar medalhas por isso Não deveríamos ter ido até lá Quando o comandante vir as fotos ele não vai se importar Fizemos algo bom Podemos fazer de novo Façamos um acordo Se concordarmos nisso Você precisa me prometer Me levar de volta vivo para a base Pode deixar Prometa Preciso que diga Certo, eu prometo Fique aqui E não cause problemas Pode entrar Sabe, eu até gostei do cara Mas ele era meio ingênuo Senhor Acho que vai querer ver isso aqui Meu Deus Seu parceiro deve ser um ótimo piloto Antes de percebermos Estávamos no ar de novo Nossa missão Abrir caminho para os bombardeiros Para eles mandarem a fortaleza para o inferno Primeiro teríamos que destruir os balões Meu Deus Imagina estar vigiando em um balão Que azar, alemão Depois Teríamos que lidar com os caminhões antiaéreos O ataque já estava a todo vapor quando chegamos Tínhamos que lidar com todas aquelas defesas E depois escoltar nossos bombardeiros até o alvo quando chegassem Uma ordem difícil Mas eles disseram que uma vitória aqui Poderia mudar o rumo de toda a maldita guerra É seguro dizer que o Wilson não estava animado Destrua aqueles balões Bom, beleza galera Mais um vídeo gravado aí de BF1 Modo campanha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nesse vídeo aqui a gente começou Com a parte da campanha Que a gente só Usa um avião Cara, que foda Essa parte da campanha Gostei bastante Bem interessante O que, né Deixa o jogo mais foda aí Que dá mais vontade De a gente continuar jogando E dá mais vontade De vocês continuarem aí Acompanhando os vídeos, beleza? Muito obrigado aí Por ter chegado até aqui Assistido o vídeo até o final Não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo a favoritos Isso ajuda bastante A divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço Até o próximo vídeo Falou!